Boa tarde, minha turma linda! Tudo bem com vocês, meus amores? Como foram de final de semana? Brincaram bastante? Se divertiram? Muito bem! Estão com a corda toda para iniciarmos a semana de muito conhecimento e muito aprendizado? Que delícia! Na sexta-feira, o que a Tchegna deixou para vocês? Alguns exercícios a respeito deste conto popular africano. Por que será que o morcego só voa à noite? Esse é um conto muito legal, eu adorei ler este conto para vocês. Fizemos a leitura, que foi muito gostosa e na página 6, tínhamos o jogo rápido, referente ao conto que lemos. 1. Quando a história do morcego aconteceu? Quando aconteceu? Essa história aconteceu há muito e muito tempo e isso está escrito lá na narrativa. Sim, senhor, há muito, muito tempo. 2. Onde ocorreram os fatos dessa história? Em que local ocorreram? Esses fatos aconteceram nas florestas, savanas e montanhas africanas. 3. Que tipo de narrador conta a história lida? Assinale a alternativa correta. Ele é um narrador personagem? Pois conta a história e ao mesmo tempo participa dela? Não, senhor. Em nenhum momento o narrador coloca lá a primeira pessoa participando da história. Ele não disse eu vi, eu fui, em nenhum momento. Então ele não é um narrador personagem, ele é um narrador observador. Ele está apenas contando sem participar da história. 4. Releia o texto analisando os personagens e responda. A. Quem é o protagonista deste conto? Ou seja, o personagem principal. O morcego, né, meus amores? O protagonista é o morcego. B. Quais são os personagens secundários que aparecem no conto? Os personagens secundários são o passarinho que chega lá gritando, que ouve uma, que está acontecendo uma grande guerra. A. A águia, que desconfia do morcego que ele não é um pássaro. O leão e o elefante. Certo? 5. Alguns contos populares apresentam histórias criadas para tentar explicar algum fato ou algum fenômeno. Os contos populares tendem a explicar alguma coisa. Pode ser um fato, uma coisa que aconteceu, ou um fenômeno. Uma coisa que acontece sempre. Ah, o conto de Rogério Barbosa apresenta um fato ou um fenômeno? O conto de Rogério Barbosa apresenta um fenômeno. Sempre temos que fazer a resposta completa. Não só um fenômeno, ainda mais na matéria de língua portuguesa, que estamos aprendendo a escrever direitinho. Começa o parágrafo com letra maiúscula, nome próprio com letra maiúscula, a pontuação correta. Não pode esquecer, tá bom? B. Que fato ou fenômeno é abordado nesse conto? O conto tenta explicar por que os morcegos voam só à noite. O conto quer explicar esse fenômeno, que os morcegos só voam à noite e não de dia. Certo? O desafio nós já fizemos na sexta-feira mesmo. Só relembrando, situação inicial, complicação ou conflito, clímax e desfecho são componentes que fazem parte de todas as narrativas, não só do conto. Por exemplo, o romance que vimos no bimestre passado. O romance é uma narrativa e apresenta esses componentes também, tá certo? No dicionário, no conto, por que será que o morcego só voa de noite, o narrador comenta sobre os animais terrestres. Veja como o vocábulo terrestre aparece no dicionário. Terrestre. Nós temos acepção 1, acepção 2, acepção 3, acepção 4 e temos algumas perguntas sobre este vocábulo. Agora, responda ao que se pede. Ah, que acepção apresenta o significado do termo no texto, dentro do texto do morcego? Qual acepção que é? É a acepção de número 3, que vive na Terra. Percebam que este Terra está com letra minúscula, não é que vive no planeta Terra, mas sim que ele anda na Terra, vive na Terra, não no ar, certo? B. Pesquise e escreva o que o trecho F do Latte terrestre está informando. Nesse trecho, consta a informação da origem da palavra terrestre, ou seja, de onde ela veio, veio do latim. A origem dessa palavra, de onde ela se originou. E por último, vocês deveriam fazer o É Verdade. Eu deixei para vocês o link com o site do Mega Curioso, que vocês poderiam consultar essa informação a respeito dos morcegos. Os morcegos são os únicos mamíferos que voam. Eles podem se alimentar de frutas, flores, insetos ou do sangue de outros animais. Ficar de ponta cabeça é fundamental para que eles consigam economizar energia enquanto descansam. Será que isso é verdade? Segundo o site Mega Curioso, o que é? É verdade ou é mentira? É verdade. Segundo o site Mega Curioso, essas criaturas passaram por adaptações que garantem que o sangue seja bombeado para as extremidades e distribuído igualmente em todo o seu corpo enquanto ele está de ponta cabeça, certo? Agora, vocês vão acompanhar comigo a leitura de um outro conto na página 8. Peguem a pochila e muita atenção. A raposa que enganou a onça. Certa vez, uma raposa caiu nas garras da comadre onça. Quem são os personagens dessa história? A raposa e a onça. Mas, espertíssima como era, disse-lhe com toda tranquilidade. A raposa disse para a onça com toda tranquilidade do mundo. Comadre onça, deve certamente estar sabendo de que Deus acaba de me nomear rainha desta floresta com a missão de governar todos os animais. E quer a comadre me comer? Que ousadia! Quer desrespeitar o todo poderoso? Comadre onça não acreditou nessa conversa. Como é que um animalzinho tão fraco e tão magro como a raposa poderia ser a rainha da floresta? Percebendo a hesitação da comadre, disse a raposa. Não acredita? Mas a ignorância não é crime, por isso não vou puni-la. Esta sua rainha sempre se faz respeitar pela sua generosidade. Vamos fazer o seguinte. Vou passar revista aos meus súditos e a senhora vai seguir-me e observar como eles me temem. Comadre onça aceitou a proposta. E lá foram as duas. A raposa à frente, toda arrogante e a onça atrás. O que é ousadia? Ousadia é desrespeito, petulância, arrogância, hesitação, dúvida, vacilo. Súditos, pessoas que se submetem a um rei ou uma rainha. E arrogante, orgulhosa, atrevida. Vendo a comadre, os outros animais puseram-se em fuga. Foi um salve-se quem puder. Imaginem, na frente estava a raposa, atrás a onça. Os animais viam a raposa, mas viam a onça também. Então, eles, ó, perna pra que te quero. Fugiam. Porém, a comadre onça acreditou no poder da raposa, pensando que todos fugiam com medo da rainha. Quem era a rainha? A raposa. Dessa maneira, conseguiu a raposa salvar-se da morte as garras da onça. A raposa, a raposa que enganou a onça. Disponível nesse site, se vocês quiserem ler mais. Respondam as questões a respeito deste conto. Quem são os personagens desse conto? Quem são os personagens? Dois. Quem é a personagem principal? Ou seja, o grande protagonista da história. Olha, temos aí uma protagonista, uma personagem principal. Quem que é esta personagem principal? Quem é a espertona? A raposa tentou convencer a onça de que era a grande rainha da floresta. O que a raposa disse à onça para convencê-la disso? O que a raposa disse para a comadre onça para que ela fosse convencida de que a grande rainha era a raposa? Quatro. A onça acreditou na raposa imediatamente? Assim que ela disse, a onça acreditou? Sim ou não? Se sim, comente a sua resposta. Se não, comente a sua resposta. Não é para colocar apenas um sim ou não. Sim ou não e por quê? Cinco. Qual foi o desfecho dessa história? Ou seja, como esse conto popular acabou? Seis. Assinale a ou as alternativas que fazem parte do desfecho do conto. Qual dessas alternativas aqui fazem parte do final desse conto? Do desfecho desse conto? A raposa e a onça foram à floresta? Elas eram comadres? Os animais fugiram da floresta com medo da raposa? Ou a onça pensou que todos os animais ficaram com medo da raposa? Sete. Volte ao texto, releia-o e responda. Esse texto pode ser considerado representativo da cultura popular? Por quê? Às vezes, quando a gente lê um texto, principalmente um conto, as informações que esse conto quer passar para as pessoas que estão lendo, não estão lá de forma explícita. Não está escrito. Mas, lendo todo o conjunto, a gente consegue compreender o que o texto está nos passando. E esse texto, este conto, ele pode ser considerado com o que acontece com os seres humanos? Sim ou não? E vocês vão justificar. Leiam novamente o texto e coloquem uma resposta bem elaborada aí. Tá bom? Igual ou diferente? O lobo e a raposa, assim como o cachorro, o lobo-guará, o coiote, o chacal e o mabeco, fazem parte da família dos canídeos. Será que o lobo e a raposa são animais iguais ou diferentes? Assim como não é verdade da página 7, eu deixei um link com o site para que vocês pesquisassem a respeito do morcego. Eu vou deixar aqui um link também para que vocês pesquisem a respeito dessa pergunta. Se é igual ou diferente? Se o lobo e a raposa são animais iguais ou diferentes? Vocês acessem o site, façam a pesquisa, escrevam no caderno e me enviem, tá certo? Na próxima aula, a gente faz a correção direitinho de tudo isso. Um grande beijo para vocês. E uma ótima semana de muito aprendizado. Qualquer dúvida, estou à disposição, meus amores. Fiquem com Deus.